Fala pessoal, tudo bom? Jefferson Rocha com vocês aqui novamente. E hoje eu vou falar com vocês como é que está sendo a minha experiência nesses seis meses de Portugal. Na verdade já são quase sete, mas eu não tive tempo de fazer outro vídeo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, antes de mais nada, eu queria dar um feliz ano novo para todo mundo, um feliz 2024, que vocês consigam aí alcançar suas metas, seus objetivos. E no que vocês precisarem eu puder, contem comigo, deixem seus comentários e falam para mim como é que eu posso ajudar vocês a atingir os seus objetivos. Seja mudando de carreira, seja migrando, você indo de uma área para outra, ou também possa ser talvez você tentar o seu primeiro emprego na área, conseguir aprender uma nova habilidade. Deixe aqui os seus comentários, dá o seu like, compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas também. Também eu queria aproveitar para agradecer um amigo que mandou um presente. Eu queria agradecer o Marcelo que me enviou esse livro aqui. Não estou fazendo propaganda, tá pessoal? Foi um presente e mandou aqui uma dedicatória. O Marcelo é um grande amigo meu, eu já trabalhei com ele. Vou ler só um trecho aqui da dedicatória aqui. Demonstração da minha gratidão, da sua amizade, liderança e mentoria. Marcelo, muito obrigado. Marcelo e família são pessoas que eu considero realmente como parte da minha família já, porque são pessoas que realmente são amigos, né? Já que estão aí no meu hall de amigos. Eu tenho poucos amigos, pessoal. Tenho poucos amigos, mas tenho os melhores. É o que eu sempre falo. Então, Marcelo, obrigado pelo livro. Vou começar a ler. E olha só, você que está no vídeo, fica até o final, porque no final desse vídeo eu tenho uma surpresa para você que quer vir para a Europa, que talvez essa possa ser a sua oportunidade. Então fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou falar para vocês que oportunidade é essa. E não é nada de venda de nada, tá pessoal? É uma oportunidade mesmo. Mas vamos lá então, vamos falar de coisa boa? Não estou falando aqui de TechPix, não. Eu quero falar aqui sobre os pontos positivos e os pontos, talvez, negativos de Portugal. Posso confessar para vocês que tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos, pessoal. Por quê? Primeiro, é a questão que todo mundo já sabe. Aqui é segurança. Segurança é realmente outro nível, né? Como diz o filósofo Bruno Henrique, jogador do Flamengo, ou ex-jogador, não sei agora, é outro patamar. Aqui realmente a questão de segurança, cara, é fantástico, fenomenal. É uma coisa realmente muito diferenciada, porque, por exemplo, meu carro fica em frente de casa, não tem qualquer problema. Eu, às vezes, por exemplo, eu saio com o celular na rua, não tenho esse perigo, né? Saio contando dinheiro. Os caixas eletrônicos aqui, eles ficam na rua. Então você saca dinheiro na rua, né? Eu saio com a minha família aqui, não tenho perigo. Mas, claro, né, pessoal, como bom carioca que eu sou, né? Por mais que a gente se sinta seguro aqui, a gente sempre fica na atividade ali, né? Como diz o carioca. Porque a gente costumou, assim, né? O europeu, não. O europeu, eu sinto que ele já fica mais à vontade e tudo mais, mas, assim, eu fico bem ligado. E antes que eu continuar, pessoal, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Aqui eu tenho vários vídeos que ensinam, de graça, como vocês conseguirem entrar na área de TI, como vocês conseguirem o primeiro emprego, como vocês conseguirem o melhor salário. Se você trabalha em TI, como você conseguir o melhor salário, quais são os caminhos que muita gente não sabe. Como você receber em dólar, como você abrir uma empresa e trabalhar para o exterior. Então, tudo, tudo sobre o mercado de tecnologias. E até mesmo que não seja mercado de tecnologia, mas para receber bem, ganhar bem, eu ensino aqui. Falando aqui sobre os pontos positivos. Além disso, Portugal fica muito próximo à Espanha. Então, você pode pegar o carro e com poucas horas você vai para a Espanha. Não tem problema com imigração, não tem nada. Eu, por exemplo, moro aqui em Castelo Branco, fundão, aqui de Portugal. E eu pego meu carro com mais ou menos uma hora e meia. Eu estou na Ciudad Rodrigo, que é uma cidade da Espanha. Eu já fiz vídeo aqui no canal. Vou colocar um card aqui ou aqui para que vocês possam ver da Ciudad Rodrigo. Além disso, também, a gente foi em Salamanca também. Fica mais ou menos duas horas daqui. Salamanca é uma cidade linda, cara. Assim, é fantástico. Quem puder ir, vá, porque realmente vale muito a pena. E a gente viaja, assim, é tudo muito barato e rápido. Porque é muito rápido. A gente foi aqui em Portugal. A gente foi em Aveiro. Eu acredito, eu acho que em Aveiro eu não fiz vídeo. Fiquei devendo o vídeo para vocês. Mas a gente já foi em Aveiro. A gente já foi em Porto. Eu já fui também em Lisboa. A gente tinha ido antes nas férias também. Quando a gente veio de férias aqui no passado, a gente foi em Sevilha. Então, assim, é tudo muito perto e barato. Tanto que no Flixbus, aqui, caso você não tenha carro, tem passagem de 5, 10 euros, 15 euros, 20 euros para você poder ir para outro país. Às vezes você consegue até ir para a França. Na Ryanair, por exemplo, você consegue passagem de 50 euros. Tem gente que consegue aquelas promoções de 35 euros. Ele volta. Então, assim, pessoal, é muito barato. Esse é uma... Eu acho que, sem sombra de dúvida, é um grande diferencial da Europa. É muito barato você viajar. Além de viajar... Eu vou colocar para vocês alguns vídeos aqui para que vocês possam ver, tá? Das viagens que a gente faz e tudo mais. E, além de a gente poder viajar, pessoal, qual é o grande, assim, diferencial da Europa? É que você conhece muita gente. Você conhece gente de todos os lugares, pessoas de várias culturas diferentes. Então, você aprende muito. Você começa a ver o mundo por outros olhos e começa a aprender, enriquecer. A tua cabeça, ela explode, ela expande, né? Ela aumenta de tamanho. Porque o conhecimento, ele faz isso. Então, isso também é um grande diferencial. Sobre receber em euro. É assim, pessoal. Você recebe em euro, mas você gasta em euro. Então, não sei se isso é bem uma vantagem ou desvantagem. A vantagem que eu vejo é que você não tem o problema da inflação que tem no Brasil. O Brasil, o real, ele desvaloriza muito, muito rápido. Aqui, apesar de ter inflação também, o euro tende a manter um padrão, assim, uma constância no valor. Então, você consegue fazer coisas de mais longo prazo, tá? Então, eu acho que essa talvez seja também uma vantagem. Em relação à escola também, pessoal. Eu acredito que aqui tem uma grande vantagem, porque a escola em Portugal é muito boa. O meu filho, ele estuda numa escola aqui perto de casa. E ele tem toda... Ele é autista, como vocês sabem. Muito quem acompanha aqui o canal sabe que o meu filho é autista. E ele tem todo o acompanhamento. Tudo que é possível, claro. Não é aquela coisa assim, ó, tratamento maravilhoso. Mas, cara, é muito bom. É de uma qualidade muito boa. As pessoas tratam ele muito bem. E tudo... Tem até algumas terapias. Tem passeios na escola. Tentam transformar a criança sempre em uma forma autônoma. Fazendo passeios pela cidade. Mostrando. Então, isso é diferencial. Às vezes tem videochamada com escolas de outros países aqui do Europa. E eles começam a fazer atividades interativas entre elas. O inglês aqui é ensinado de fato. Eu acredito que o meu filho, mesmo autista, ele fala mais inglês do que uma criança que estuda aí no Brasil. Então, essas são as diferenças de coisas positivas. Sistema de saúde. Muita gente reclama aqui e eu tenho que falar sobre isso. Olha, eu sei que a realidade pra cada um é diferente. Eu sei que tem gente que vai falar que é horrível, que não sei o quê. Eu vou falar sobre a minha experiência. Eu levei minha mãe recentemente no médico. Ela foi ver a mão que tava doendo e tal. E, pessoal, eu só posso dizer uma coisa pra vocês. Ela foi no médico duas horas. Ela fez o cadastro dela. Fez tudinho lá. Ficou aguardando depois pra ter sido atendida. Demorou mais pelo cadastro. E, logo depois, ela foi atendida. A médica atendeu ela. Fez toda a análise clínica que ela podia fazer. E encaminhou pros exames. Então, ela foi fazer... Era assim, numa sexta-feira. Na segunda-feira, porque sábado e domingo não funcionava. Então, na segunda-feira, eu levei ela até o local dos exames. Do médico dos exames. Ela fez os exames com menos de duas horas também. Menos de uma hora, eu acredito. Ou duas horas, no máximo. Ela fez todos os exames que eu precisava. Foi pra casa. E a gente voltou pra casa. Aí, depois, no outro dia, ou dois dias, uma coisa assim depois. Ela teve que fazer mais alguns exames de sangue e tal. E tá aguardando o resultado pra voltar à médica. Então, o que eu posso falar pra vocês. É que a saúde pública aqui de Portugal funciona. Tem uma co-participação. Acho que ela vai pagar 4 euros. Algo nesse sentido. Mas, a saúde funciona. O que acontece? A gente aqui mora no interior. Vamos dizer assim. Tem tudo aqui, mas é interior. Considerado interior. Só que, como aqui é interior, eu acredito que tem menos pessoas. Porque nas grandes capitais, como Lisboa, como Porto, Braga, tem muita gente. Tem muita gente. Então, o sistema de saúde fica sobrecarregado. É culpa de Portugal? Eu não vejo como é culpa de Portugal. A questão é que Portugal abriu muito as portas e facilitou muito. Muitas pessoas vinheram. E, com isso, Portugal ainda tá se adaptando. Então, essa é a minha visão do sistema de saúde. Mas, sim. Eu ouço pessoas falar que ficaram 5 horas, 6 horas, 7 horas na fila do atendimento. Eu já ouvi casos assim até vir na televisão. E falar também agora sobre emprego. Essa é uma outra coisa que eu acho que é vantagem aqui. Que aqui tem muito emprego, tá? Emprego, assim, de todos os níveis. Eu vejo muito emprego aqui de cozinha, né? Que é a restauração. Em fábricas agora também estão abrindo bastante vagas. Atendimento. Enfim, tem bastante emprego. Área de limpeza também. Manicura, estética em geral. Assim, bomba aqui. Então, tem muito emprego, pessoal. E na área de TI, na nossa área que eu falo aqui do canal de tecnologia, eu recebo pelo menos uma vaga por dia, tá? Uma proposta. Então, assim, dá até um trabalho. Eu falo assim, não, não tô buscando emprego. Já tô contratado e tal. Então, assim, dá um certo trabalho mesmo. Não é só eu, pessoal. Os colegas de trabalho também recebem. Meus amigos que estão aqui também recebem. Então, assim, tem bastante pessoas que recebem muitas vagas de emprego porque é muito aquecido o mercado aqui na Europa. A comida. Eu acho, eu já visitei alguns outros países, Chile, Inglaterra, Argentina também. Então, o que eu posso falar aqui sobre a comida, né? Sobre a culinária. A culinária de Portugal é bem parecida com a brasileira. Claro que aqui tem um foco mais no peixe, nos frutos do mar do que na carne vermelha. Mas eu, pelo menos, julgo muito bom. Muito bom. Por exemplo, eu não gosto do bacalhau do Brasil. Eu não como, né? Pelo menos todos os lugares que eu comia eu não gostei. Acho muito salgado, enfim. E teve um lugar, um restaurante que eu comi que foi no Shopping Rio Sul, Rio de Janeiro e foi o único que eu comi que eu gostei no Brasil. Aqui em Portugal, os pratos todos de bacalhau que eu já comi até hoje é bacalhau espiritual, bacalhau braz, enfim, tudo, tudo. Eu gostei até o pastelzinho de bacalhau também que eu não gosto, que é o nosso bolinho de bacalhau, né? Eu gostei também, é bom. Porque é diferente. Aqui parece que não é tão salgado, parece que é qualidade, né? Então, enfim, então essa é a questão. A culinária aqui é muito boa. Diferente, por exemplo, de outros países que eu já não achei a culinária tão interessante pra gente. A comida falta um tempero, por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra, aquele fish and fries, né? Que é o peixe e as batatas fritas, não tem gosto, pessoal. Sendo bem sincero, o molho é bom, mas o prato mesmo tem muito gosto. Então a comida não é tão interessante. As saladas lá até que são boas, mas em questão de culinária, Portugal tá muito bem. Clima, clima aqui também é uma coisa que tem que se falar, porque aqui é muito quente ou é muito frio, mas não é tão frio quanto alguns outros países. Por exemplo, aqui tá fazendo agora, se eu não me engano, 6, 7 graus. E chega aí, já chegou aos seus menos 2, menos 3 graus, tudo mais. Aqui perto tá nevando, aqui na Serra da Estrela. Então é um lugar muito bonito. Eu vou lá e vou filmar pra vocês também. Então assim, o clima aqui tem 4 meses, mais ou menos, 5 meses de frio. E o resto é calor, verão, clima bom, agradável. Ou um clima muito quente também, tipo o Rio de Janeiro até pior, de muito quente. Então isso também eu acho um ponto positivo. E um outro ponto positivo é que eu, por exemplo, onde eu moro, que é no interior, que eu acho que é um lugar tranquilo, calmo, seguro também. E eu gosto desse lugar, gosto do meu trabalho, gosto de trabalhar de casa e ter essa tranquilidade, né? Nesse sentido, pra poder focar na minha família e no meu trabalho. E como nem tudo são flores, agora eu vou falar também dos pontos negativos. Porque não existe lugar perfeito no mundo, né, pessoal? E aqui os pontos negativos, apesar de serem poucos, eles existem. Uma das coisas que eu falo aqui muito é que eu acho que o Brasil, ele tem mais progressismo, mais socialismo do que aqui em Portugal. Eu sei que as pessoas vão falar, ah, não. E eu vou te falar o porquê. Por exemplo, aqui na questão das empresas, né, empresas de telefonia aqui da Mel, você faz um contrato com eles, se você não quiser mais a operadora em menos de um ano, você tem que pagar uma multa, mesmo se eles te darem nada. Eles não te dão nada, você não tem benefício nenhum, você só assinou com eles. E por algum motivo, você não quer mais o serviço deles, você tem que pagar uma multa e a multa não é barata, em torno de 300, 350 euros. Então isso eu acho um ponto negativo, né? E o governo, eu percebo que ele beneficia muito as empresas aqui. Uma outra coisa que eu vejo, que bastante aqui, vi bem de perto isso, que eu vi alguma com algumas pessoas, que é a questão de jornada de trabalho. Muitas pessoas aqui trabalham 20 horas, 15 horas, 18 horas, 12 horas por dia, não recebem hora extra. E não tem, às vezes, nenhum dia de folga na semana, dependendo do movimento e tudo mais. Então isso é uma coisa assim que realmente eu olho assim e fico, oh, e as pessoas falam, não, mas aqui em Portugal é proibido trabalhar mais do que 8 horas. Para os imigrantes que chegam aqui e trabalham nessas condições de restauração, é isso que acontece. Estou sendo sincero aqui. São todos? Não, não são todos. São alguns, mas não são também poucos. São bastante lugares, restaurantes que fazem isso, infelizmente. Então esse é um ponto negativo que eu tenho que falar aqui, que realmente a pessoa trabalhar mais do que ela deveria e não receber por isso, é uma coisa bem triste e preocupante. Uma das coisas negativas, que não é um ponto, uma coisa que é inerente a você imigrar, é você estar longe da sua família, muito longe você querer visitar, por exemplo, o Brasil e custar, para mim, para o meu caso aqui, 2.500 euros, aí você acaba desanimando, né? Porque imagina, você vai gastar 2.500 euros para ir no Brasil, ou você pega 500 euros e viaja vários países aqui na Europa. Então, só para você ter uma ideia da diferença, que acaba desanimando você ir para o Brasil e às vezes até compensa mais você trazer alguém do Brasil para cá, para ficar aqui também, para conhecer o lugar e você matar a saudade. Outro ponto negativo, que talvez, falando um pouco sobre a alimentação aqui, mas não é negativo em relação à comida de Portugal, mas é a nossa comida brasileira. Por mais que você tenha todos os ingredientes, faça a sua comida para a comida como você faria no Brasil, aqui ela tende a não ficar com o mesmo sabor. Raro às vezes você vai conseguir alguma coisa bem próxima, mas com exatamente o mesmo sabor não fica, porque são de origens diferentes os ingredientes, então acho que o sabor varia ali, né? O feijão tem um sabor diferente, apesar de ser bom também, a banana tem um sabor diferente. Então isso é um pouco o que desaponta um pouco, a gente diz que é aquele sabor exato do Brasil e não tem. E alguns ingredientes também que você não vai encontrar aqui, só quando alguém importa mesmo do Brasil para cá. Uma outra curiosidade aqui, que eu acho um ponto bem negativo, é uma questão de financiamento. Quem não sabe, eu comprei um carro aqui, eu financei, e quando eu financei, eu financei, bem, eu vou financiar aqui, coloquei lá, deu parcela de 200 e poucos euros, e eu falei, eu vou pagar esse carro antes, eu vou juntar o dinheiro, eu vou pagar 2 em 2, né? Vou juntar um dinheirinho aqui e vou quitar logo. Aí depois de ter financiado, eu descobri que na verdade não tem como, você não pode antecipar parcelas de financiamento aqui. Ou seja, você tem que cumprir aquele tempo ali determinado. E isso realmente, assim, me estressou, porque eu gosto, eu fazia, quando eu comprei um carro no Brasil, eu fazia isso, eu antecipava as parcelas para acabar mais rápido e pagar menos juros. É bem verdade que os juros aqui são muito menores do que no Brasil, muito, mas sim muito menores, sem sombra de dúvida. Mas ainda assim, a gente não quer pagar juros nenhum, então eu gostava de antecipar. Aqui não pode fazer isso. Se você quiser pagar antes, dependendo do caso, você é até penalizado. Você tem que pagar uma taxa para poder antecipar a parcela. É bem chato essa parte. Pouco sobre preconceito aqui em Portugal, pessoal. Eu, particularmente, a minha família, graças a Deus a gente nunca sofreu preconceito. Não posso falar que existe. Sempre fui bem tratado por todo mundo. No trabalho, as pessoas sempre tentam fazer o máximo para que eu seja incluído, realmente me sentir bem ali. Eu percebo, claro, que ninguém vai te pegar no colo aqui e falar assim, Ah, coitado. Não, não é isso. Mas as pessoas vão se tratar com dignidade, as pessoas vão se tratar bem, de forma a que você se sinta realmente incluído no lugar. Porém, no entanto, todavia, preconceito existe de fato. Eu já ouvi alguns casos já de pessoas bem próximas, principalmente quando a pessoa é negra, tem uma pele um pouco mais escura, e aí algumas pessoas podem pegar e falar coisas desagradáveis e podem realmente ter um pouco de preconceito. Isso existe não só aqui em Portugal, mas existe no Brasil, existe em todos os lugares, infelizmente. É uma triste realidade e cabe a nós que sermos os agentes de mudança para começar a mudar isso, começar a mudar essa mentalidade das pessoas. Aproveitando, falando aqui agora sobre as pessoas que vêm para cá como turista, é o que eu vejo aqui falando de pontos negativos, e aí tem dois lados. Tem as pessoas que vêm para cá como turistas e ficam aqui, manifestam o interesse de ficar em Portugal, e vão lá correr atrás do seu emprego, vão correr atrás dos seus documentos, vão começar a se adaptar. Cara, isso é muito benéfico para o país, porque o país já criou mecanismos para que as pessoas possam se legalizar por esse meio, então, perfeito. E eu não estou aqui estimulando ninguém vir para Portugal ou não vir, cada um faça o que quiser da sua vida, mas o que eu estou querendo dizer aqui é, esse tipo de imigrante é importante para Portugal, porque aqui realmente a restauração precisa de muita gente. embora em algumas capitais como Lisboa e Porto, talvez já tenha mais gente do que empregos, porque tem pessoas com dificuldade de conseguir empregos lá sim, já tem esse tipo de... eu já ouço esse tipo de coisa. Mas, no entanto, tem o outro imigrante também, que é o imigrante que quer trazer o pior do Brasil para cá. Eu não vou falar de outras nacionalidades que eu não tenho propriedade, não conheço, mas isso acontece com outras nacionalidades também. Mas quando eu falo aquele imigrante que vem para querer trazer o pior do Brasil, é o jeitinho brasileiro, é a falta de respeito, deixa eu esperar o carro de polícia passar. É a falta de respeito, é querer furar a fila, querer tirar proveito, querer tirar proveito do próprio brasileiro aqui, que tem muita gente aqui que quer fazer isso. Uma coisa que você vai ouvir muito aqui quando você vier para a Europa, ou quando você conversar com quem está na Europa, é se você está na Europa, corra dos brasileiros, cuide bem, tome bastante cuidado com brasileiros. E isso tem um lado de verdade. Claro que não são todos, pessoal, mas tem muito brasileiro aqui que quer vender coisas para brasileiros, como eu vou tirar o seu NIF, que é o nosso CPF, eu vou tirar o seu NIS, e você me paga 100, 150 euros, 50 euros, tem youtubers aí vendendo para caramba. E sendo bem sincero, pessoal, isso é uma coisa que você faz pela internet. Isso é uma coisa relativamente simples de se fazer. O NIF tem alguns critérios a mais, mas que as pessoas vendem dificuldade, tentam estimular a dificuldade para depois vender a facilidade. E ficam tentando tirar proveito de brasileiros também. Esse é um dos problemas que eu vejo aqui, e não é um ponto negativo de Portugal, mas é um ponto negativo dos brasileiros que vêm para cá. Sem falar disso, das outras coisas, dos golpes também, que são os montes. Tem muito brasileiro aqui aplicando golpe também, infelizmente. E com isso, aí eu vou falar agora do grande ponto que eu acho negativo aqui de Portugal, que tem a ver também com os brasileiros, que é culpa também desses brasileiros. Veja bem, quando eu falo brasileiro, não são todos, eu sou brasileiro, mas do lado ruim dos brasileiros, que é o seguinte, tem muito brasileiro que aplicou golpe aqui, destruiu, alugou uma casa, arrendou uma casa, destruiu a casa toda, deixou a casa toda destruída, toda acabada. Cara, isso é, assim, terrível. Por quê? Isso começou a criar uma visão negativa dos brasileiros. E aí tem muitos proprietários que não gostam de brasileiros, não alugam para brasileiros, porque acreditam que todos são iguais, que todos são iguais. Isso acontece, aí tem essa dificuldade de arrendar. E o arrendamento aqui, pessoal, é um problema seríssimo, que afeta todo mundo, brasileiro, português, indiano, todo mundo. Todo mundo que está aqui é afetado por essa conta, esse problema dos arrendamentos. É muito difícil, mas muito difícil mesmo. Como vocês podem ver, eu estou no apartamento novo, eu consegui arrendar um apartamento, um outro apartamento, porque o outro estava lá muito frio, muito frio mesmo, aí eu consegui um com vidro duplo e tal. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, por que eu consegui com um pouco mais de facilidade? Primeiro, por conta que, como eu vim aqui para uma empresa, que ela tem um acordo com a Câmara, então eu tenho como se fosse um fiador, vamos dizer assim, alguém que chega e fala assim, não, essa é a pessoa aqui, está vindo já contratada por uma empresa que tem uma parceria com a gente, e aí me facilita contratar. Se não fosse isso, seria muito mais difícil. Os aluguéis também, falando sobre o arrendamento. Aqui, aluguel é arrendamento, tá? São muito caros, muito caros. Os arrendamentos são, em Lisboa e Porto, você vai encontrar por 800, 900, 1000, 1500, 2000, 700, 500 euros, se você tiver sorte, 500 euros, tem quartos em Lisboa sendo arrendados por 400 euros. Então, só para você ter uma ideia. E aí você me pergunta, mas quanto que é o salário mínimo aí? 760, e esse ano agora, acho que vai para 820. E aí você vai pagar 800 euros de arrendamento? Então, são coisas que eu fico me perguntando assim, se vale a pena para todo mundo vir para Portugal. Então, é só uma coisa para você ter em mente. Então, falando para vocês como é que foi esses 6 meses aí, morando aqui em Portugal. Como é que foi, o que se valeu a pena ou não. Para mim valeu a pena, está valendo muito a pena. O meu projeto é de longo prazo, aqui em Portugal, o meu, da minha esposa, da minha família. A gente tem projetos aqui de longo prazo. A gente gosta daqui, a gente já está mais habituado. No início foi muito difícil comprar um carro aqui. Eu levei uma volta, vamos dizer, quase uma volta de carro aqui. Então, tome cuidado com esses carros velhos aí, que vocês vão comprar por 1.500, 2.000, 3.000 euros. Tome muito cuidado. Mas, o que eu posso dizer para vocês? Está valendo a pena, pessoal. Eu gosto. Quem tem proposta para vir para Portugal, eu recomendo que pensem bem, façam o plano do prós e contras, que não é o paraíso, mas no longo prazo aqui vale muito a pena. No curto prazo também vale a pena. Eu tinha uma vida muito boa no Brasil, eu morava em Curitiba. Eu amo Curitiba, amo aquela cidade. A nossa qualidade de vida era muito boa e aqui, continua sendo muito boa também. Então, se você talvez não tem uma qualidade de vida que não seja tão boa no Brasil, então realmente, Portugal pode ser ainda melhor ou não. Mas cada um tem sua realidade. Então, pensem bem em questão de salário, porque o custo de vida aqui é mais barato que outros países da Europa, mas não é barato, tá? Não é tão barato assim. Só de mercado aqui, eu devo gastar uns 500, 550 euros. E o mercado tem aumentado bastante aqui. Os arrendamentos são bem, bem, bem altos. Bem, e para você que ficou até agora no vídeo, eu falei que eu tinha uma surpresa, uma oportunidade aqui, e uma oportunidade única, pessoal, que é o seguinte. se você é DevOps, veja bem, se você é DevOps com experiência, já trabalha mais de um ano na área, tá? Pelo menos há um ano na área, e fala inglês, me adiciona no LinkedIn, Jefferson Verhoch, vai lá no LinkedIn, me adiciona e manda mensagem, Jefferson, sou DevOps e tenho interesse em ir para Portugal, tenho interesse em migrar para Portugal. O que é que eu vou fazer? Eu não vou contratar vocês, não estou prometendo emprego para ninguém e nem vendendo nada. É zero venda. A única coisa que eu vou fazer é, vou olhar o teu currículo, vou analisar o teu currículo, se for interessante, eu vou indicar para a empresa onde eu trabalho, que eu indico que é uma empresa muito boa, e daí então, você vai passar a conversar diretamente com a empresa, e se ela se interessar, ela vai te entrevistar, vai te chamar para uma entrevista, e vocês vão iniciar as negociações para você vir ou não para Portugal. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que é, se vocês são DevOps e têm experiência, me manda mensagem no LinkedIn, que talvez você pode vir até trabalhar comigo, aqui em Portugal. E do meu lado, o que eu posso dizer para vocês é, a empresa é muito boa, Portugal é muito, muito bom, eu gosto bastante, pelo menos a minha experiência é essa, mas cada um tem a sua. Então, se você tem esse interesse, tem essa vontade de vir para cá, pessoal, me adicione lá no LinkedIn, mas você precisa pelo menos ser DevOps há mais de um ano, e ter inglês de intermediário ou mais. Interessante que seja fluente, mas pelo menos intermediário, para que eu possa considerar, te indicar aqui para a empresa. E claro, eu vou olhar o seu currículo, para saber se você tem as mínimas características ali. Pessoal, é isso, se você gostou, dá o like, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, manda para aquela pessoa que você quer ajudar ela, e se você quer algum conteúdo específico para ajudar o seu caso, deixe aqui no comentário, se inscreve, para que eu possa fazer mais vídeos e ajudar vocês a mudar de vida. Meu nome é Jefferson Rocha, e eu não vou descansar enquanto você também não conseguir mudar a sua vida. Valeu, pessoal, até mais! E aí